Eu só vim uma vez nesse campeonato, agora é minha segunda vez. O gate lotado, a categoria intermediária importada, era liderada por Rafael Palensky. Quando sentindo dores devido a uma lesão, abandonou a prova, deixando a ponta para Henrique Onorato, que não despediçou a chance e venceu a categoria. Ótima corrida para o alemão, que se recuperou bem durante a prova após não ter uma boa largada. Boa disputa se formou para saber quem terminaria em terceiro, com o Henrique Zanella levando a melhor sobre David Santos. Beto Campos terminou em quinto. Vencedor da categoria intermediária. Norato, você é novinho, velho? Tenho 15 anos, tenho 15 anos. E você já estava participando do campeonato? Eu só vim uma vez nesse campeonato, agora é minha segunda vez. Você é da onde? Sou de Ribeirão Pires. Pô, que legal. Parabéns pela prova, veio lá meio do segundo, terceiro, assumiu a ponta, não largou mais. É isso aí, valeu, só tenho a agradecer aí a Deus, meus pais e aos meus patrocinadores que vêm me apoiando aí. É isso aí. É isso aí. Pode falar aos patrocinadores. É SERP, Colégio Tote, TMS, Depósito Ribeirão Pires. Você volta hoje ainda não? Hoje acabou. Não, vou correr mais três ainda. Ah, sabe as categorias? Vou correr na Gold, na Junior e na 2. Parabéns. Abração pra Ribeirão Pires. É nóis, tamo junto. Obrigado.